Se você se preocupar com o prolabore de distribuição de lucros, você tem que ter a consciência que um sócio pode trabalhar de frente do outro. Um sócio trabalha de frente do outro e não é tão incomum isso acontecer. Eu te pergunto, quantos funcionários você tem que fazem exatamente o mesmo trabalho do outro? Você não tem funcionários distintos? Então, por exemplo, o Natan. O Natan não tem o cara do histórico, o cara da vida, o cara do financeiro? A Adriana não tem a manicure, a recepcionista, a cabeleireira? O Kleber não tem o vendedor, que é no caso ele? Não tem o administrador? Não tem o cara do BPO? Não tem o contador? Não tem a pessoa que conhece o departamento pessoal? Por que o sócio tem que fazer o mesmo trabalho? Então, provavelmente, é muito comum, um faz um trabalho diferente do outro. Tá? Então, quando você começa a estruturar o pro labor e a retirada, no começo é meio esquisito. Imagina só dois irmãos que ganham a mesma coisa. Os dois irmãos ganham a mesma coisa, cada um tira 10 mil reais. Cada um tira 10 mil reais, eles estão ali tirando os 10 mil reais. E você começa a entender isso e fala, cara, temos que mudar. Qual é o meu trabalho aqui? Vamos botar o Rafael e o Barreto, os dois irmãos. Eu, Rafael, eu estou fazendo um trabalho de... Eu sou caixa de supermercado. Eu sou caixa de supermercado, eu entro e saio, eu faço, eu compro o meu trabalho de 6 horas. Eu sou caixa de supermercado. Pô, legal. O teu pro labor tem que ser de um valor comparado ao valor do salário do caixa de supermercado. Barreto, essa empresa é minha, eu vou ganhar o valor do caixa de supermercado, vai me complicar. Calma. Estamos falando pro labor. Pro labor é pago pelo serviço executado. Então, você vai receber como caixa de supermercado. Arrisco dizer hoje que o caixa de supermercado está em torno de 1.200 a 1.800 reais. Ponto. Esse é o tempo pro labor. Caixa de supermercado, 6 horas, é isso. E o teu outro irmão é o comprador. O comprador do supermercado, ele tem uma função estratégica dentro da empresa. Esse cara, ele é o responsável, óbvio, o responsável por comprar tudo. O salário de um comprador hoje, cara, eu já peguei compradores de 4 até 12 mil reais. Então, de 4 a 12, é o salário, é o prolabore que o Barreto vai ganhar como comprador. Os dois são irmãos, os dois são sócios, só que na caixa de supermercado, 6 horas, ele vai ganhar esse prolabore e o outro vai ganhar o prolabore de comprador. Olha a discrepância. Um pode estar ganhando 2,5 e esse aqui a gente colocou que vai ganhar 6 mil reais. É isso. Esse é o prolabore. Barreto não é justo, muito pelo contrário, é super justo pelo trabalho que eles estão fazendo. O que eu vejo muito por aí é a gente equiparar por justiça um prolabore, só que a injustiça está no trabalho sendo realizado, que tem um familiar, um sócio carregando a empresa nas costas enquanto o outro está passeio. Isso não é correto. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.